. 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 né vou trazer um vídeo aqui no canal do jogo é moto é moto acho moto 3d racismo pessoal é só uma coisa que eu quis falar pra vocês né que os horários vão mudar né os horários né bom vou falar o horário pra vocês que como é que vai ser os vídeos que vão sair né bom deve ser um novo horário pra gente decorar né é vai ser sete horas o vídeo vai sair agora né vai ser mais seis e quarenta tá vai ser só sete horas vai ser só as nove horas a nove e meia da noite 9h40 vocês são os horários que vão sair o vídeo tá beleza pessoal deixe seu gostei do vídeo né deixe seu like a gente acabou de trocar a gente acabou de trocar é uma hora passou se passou uma hora a gente acabou de trocar a nossa nossa capa né pois a gente acabou de trocar nossa capa espero que vocês tenham gostado lá né espero que vocês comentem aí que vocês gostaram da capa aí se gostar do vídeo também né fiz ontem né o rio já acabaram já acabei de fazer o rio de ontem que não vi o vídeo do rio de ontem beleza lá tá que é vai ficou muito bacana veja lá tá conta agora até ano que vem agora que eu vou trazer o rio aqui para o canal né ano que vem em fevereiro eu acho fevereiro por aí tá bom se não é janeiro eu vou trazer fevereiro aí até em março em fevereiro mesmo e bom vamos continuar nosso jogo aqui do moto singen vamos continuar nosso jogo né pessoal deixe seu gostei no vídeo deixe seu like tá inscreve no canal que tem quase todos também e bom vamos continuar aqui e se inscreve no vídeo aí bora continuar o jogo de hoje essa moto aqui tá bacana com ela ó opa se não valeu jogo travou aqui ó não vou de anúncio que para de ruim vai bater a moto coisa o turno Ei, porra Ah, não, mano Você vê o que aconteceu Esse negócio, mano Eu vou atirar no carro ali e a pessoa não Não assume as suas As suas consequências As suas consequências As suas consequências A gente sempre perde É muita sacanagem hoje em dia Comigo dá sacanagem Eu perder, entendeu? Tudo assim Não, não Que pariu, mano, de novo Pô, que merda Como é que vai ser essa música? A gente não leva nada de material Eu tô no corre independente Que eu sei de menor Fazer Eu já falei pra essa mina não beber Eu já falei pra essa mina não bafurar Que ela fica louca Em mão da profunda Não meio do bari Ela faz arazucura Não, 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 não. É, que vagabundo não será minha coisa, que vagabundo, mano. A realidade da mulherada é essa aqui, ó. Ô covarde. Tome a frente. Procuro. Tome a frente. 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 E hoje é dia É, pessoal, acho que eu não venci não Pessoal deve ser gostado do vídeo, né Então, um abraço Quem assistiu por aqui, né E fui